A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, que benção né meus irmãos, estarmos mais uma vez com nosso joelhinho no chão, abrindo nosso coração para Jesus, então vamos orar, vamos buscar a Deus, porque dias difíceis irmãos, tem vindo na terra, momentos difíceis, aquele que tem Jesus ainda tem força para lutar, e aqueles que não tem, aqueles que estão afastados, parou, vamos orar para Deus levantar, capacitar, Deus dá força para o seu povo, vamos orar, eterno Deus, santo do santo, rei da glória, Nesse momento papai de oração, eu estou aqui orando meu pai com teu povo, teus filhos, venha entrar com providência na vida espiritual de cada um papai, Senhor, são muitas as lutas, pelejas que nós temos travado nessa terra, Senhor, mas é o Senhor que tem cuidado do seu povo, é o Senhor que tem zelado da sua igreja, papai opera Senhor em nosso meio, nossas vidas, vai repreendendo agora Senhor o espírito mau, esse inimigo, esse inimigo Senhor que está lutando para trazer Senhor dificuldade, problemas, Jesus vai queimando meu pai o vendaval, vai queimando agora essa nuvem negra de satanás que quer trazer destruição na vida do povo, meu pai vai queimando agora Jesus, toda obra de feitiçaria, macumbaria, essas obras de bruxaria, Jesus liberta Senhor, este feiticeiro, esse pai de santo, esse bruxo, liberta esse homem que é criminoso Senhor, homicida, essa mulher, liberta Jesus, transforma, porque eles tem uma alma, faz uma obra, meu Deus queima, vai queimando agora pelo poder das suas mãos, todo espírito mau, que está agora atrapalhando a vida dessa pessoa, perca suas forças satanás, é o ser mesmo que quer trazer destruição, problema, enfermidade, queima ele Jesus, queima ele Jesus, dá vitória meu Deus, dá vitória, ajuda os teus filhos, lutar, vencer, Jesus vai repreendendo meu Deus, o laço que satanás armou para essa vida cair, cair no álcool, nas drogas, na prostituição, no adultério, queima ele Jesus, queima ele Jesus, queima, esse satanás que está pondo desespero, no coração dessa pessoa, essa pessoa está desesperada, angustiada, vai perdendo suas forças satanás, vai perdendo suas forças inimigo, em nome de Jesus Cristo, vai bater retirada, toda obra ao contrário, que está atrapalhando o teu povo lutar, teu povo vencer, papai nos abençoe, nos ajuda, papai segura em nossas fracas mãos, nós somos pequenos de cantalabassúria, mas tu é grande e poderoso, ajuda o teu povo, ajuda o teu povo na terra, papai, ajuda o teu povo, meu Deus, ó Espírito Santo da verdade, bençoe o meu emprego, Jesus, bençoe a minha casa, a minha família, bençoe o meu ministério, Senhor, Jesus vai queimando as protestadas, as enfermidades, Senhor, Senhor, guarda os seus fiéis, os seus filhos, o seu povo, ah, dias são difíceis, papai, mas o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará, não deixa faltar o dinheiro, para nós pagarmos, Senhor, as nossas dívidas, as prestações, pagarmos, Senhor, comprar o alimento, devolver o dízimo, na casa do tesouro, não deixa faltar a saúde, para nós estar de pé, trabalhando, indo para a tua casa, fazendo a tua obra, não deixa faltar a comunhão, Senhor, o amor, para que, Senhor, amar o nosso próximo como nós mesmos, porque sem amor, o que adianta ser usado por Deus, ter coisas grandes na terra, e não ter o amor no coração, tudo isso é em vão, é perdido, meu Pai, mas eu creio no poder das tuas mãos, que o Senhor irá colocar amor nessa, Senhor, nesse povo, o Senhor irá colocar amor, meu Pai, na vida de cada um, Senhor, ah, Jesus, que impedimento, Senhor, queima, meu Pai, vai queimando, Jesus, vai repreendendo, abençoa esta oração, meu Deus, abençoa o Papai Chicanal, Senhor, essas pessoas que estão, em outra cidade, do outro lado, Senhor, é, nesse meio de comunicação, Jesus, visita eles, Papai, arranca a enfermidade, arranca esse tumor canceroso, que está na garganta, no fígado, nos pulmões, está no intestino, está escondido nesse corpo, Jesus, arranca, arranca essa leucemia do sangue, arranca agora, Senhor, vai queimando, meu Deus, vai repreendendo, meu Pai, essa pessoa que está passando, dificuldade financeira, material, Jesus, tenha piedade do Teu filho, meu Pai, Jesus, socorra o Teu povo, meu Deus, entra nessa peleja, entra nessa causa, faz uma obra, Jesus, em Teu nome, nós pedimos, em Teu nome, nós Te louvamos, em Teu nome, nós Te agradecemos, ouve, socorra os Teus filhos, Papai, socorra o Teu povo, porque a Tua igreja geme, Pai, Tua igreja chora, em busca de um socorro, meu Pai, do livramento, da porta aberta, Jesus, vai fazendo a diferença, meu Deus, vai fazendo a diferença, Jesus, quantos choram, meu Pai, está prestes a perder uma perna, um braço, está para o Senhor, é um tri, Senhor, de descer a sepultura, meu Deus, para o encontro dessa pessoa agora, dessa alma, Jesus leva o escape, meu Deus, dá mais uma chance, eu sei que o coração do homem, meu Deus, é duro, o coração do homem, quando afasta de Ti, ele fica negro, ele fica sujo, mas Jesus, foi o Senhor que fez, foi o Senhor que fez o homem, e o Senhor sabe, oh Deus, o Senhor sabe, da rebeldia, da carne, o Senhor já sabia, papai, quando Tu estava fazendo o homem, quando Tu criou o homem, Tu sabia da rebeldia, do homem que ia ser, Jesus, quantos estão caídos, Jesus, pega na mão dele, Jesus, levanta, se o Senhor for esperar ele vir, ele vai perecer, ele vai descer, o inferno, porque o diabo já cercou, a mente, o coração, os olhos, o Senhor, os ouvidos, a língua dele, Senhor, ele não é de Deus mais, o diabo tomou conta, Jesus, aquela alma é de salvação, faz uma obra, faz uma obra, Jesus, não deixa o diabo tocar, meu Deus, não deixa o diabo tocar não, meu Pai, porque a Bíblia diz que, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto, Senhor, aonde estiver um Espírito te cramando agora, Senhor, leva o socorro, leva agora, Senhor, o escape, a solução, a saída, Senhor, faz uma obra, Senhor, faz uma obra, meu Deus, se a igreja está buscando, Papai, se a igreja está pedindo, Papai, oriando a labanda e canta na bastéria, ora com fé, minha irmã, tem solução para ti, para o teu problema, Deus tem saída, Deus tem resposta, Deus tem um milagre, irmão, você que está aprofundado nas dívidas, nos problemas, você que está olhando e vendo o seu lar afundando na lama, Jesus tem a saída, a solução, crama com fé, droga o seu joelho, chora na presença dele, não fica chorando aí para o teu pai, para o teu irmão, não, chora para Jesus, ele é o único que muda a vida do homem, ele é o único que pode libertar alguém, transformar a vida de alguém, é Jesus, a palavra diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao pai se não for por Cristo Jesus, aceite Jesus, para você ter vida eterna, peça a Jesus nesse momento, para entrar na tua vida espiritual, conjugal, sentimental, física, material, financeira, Jesus vai entrar, Jesus vai moldar, edificar, Jesus vai fazer morada na tua vida, repreende aí esse espaço que está ocupado com coisas vãs, malignas, repreende esse mal, deixa o Espírito Santo limpar a sua casa espiritual, sua casa material, quantas das vezes tem pessoas que pedem a benção, a benção não vem, porque tem algo maligno dentro das suas casas, tem algo maligno dentro do guarda-roupa, debaixo de cama, em cima de cama, na mesa, na sala, na estante, tem algo que o diabo trabalha, que ele jogue seta dentro da sua casa, peça de servimento para Deus, visão de águia, para Deus te mostrar o impedimento que está aí dentro, para Deus mostrar para você, o que é a raiz desse mal, Deus vai te dar a espada de fogo, para tu cortar essa raiz do inimigo, que alastrou, que está trazendo problema, percas, está trazendo, sabe o que irmãos? tantos males na vida dos seus filhos, filhos que não rumam ao emprego, filhos que não conseguem lidar com o irmão, com a irmã, com os pais, pais que não conseguem lidar com os filhos, com os parentes, Jesus está te dando força para você vencer, abra os seus olhos, Jesus está te dando visão de águia, para você ser vencedor, precisa adorar, para você ser vencedor, precisa de glorificar, se não glorifica, não tem bênção, se não exalta, não tem vitória, lembra do povo de Baal, os profetas de Baal, quando foi cramar Baal, para responder com fogo, no holocausto deles, não teve quem respondesse, não teve aonde saiu fogo, porque Baal era um deus, feito pela mão do homem, era imagem de escultura, é gesso, é bronze, é ferro, é madeira, isso não cura, isso não liberta, isso não salva, está na Bíblia, é um exemplo para nós, nos diz de hoje, não cura, Baal era imagem de escultura, não curou, não libertou Israel, da escravidão, do fardo, da idolatria, não adianta, não adianta, Oriandala Bacandarai, ficar ajoelhando imagem de escultura, glória a Deus, hoje eu estava vendo na internet, irmãos, o próprio padre falando, que aquele que idolatra a Maria, aquele que fica rezando, orando por Maria, a idolatria, é Jesus, é que é o filho de Deus, é ele que cura, ele que carregou uma cruz pesada, ele que derramou sangue por essa nação, mas a nação está virando as costas para ele, porque as ofertas do mundo, irmãos, não precisa de ter renúncia, as ofertas do mundo, não precisa de chorar, na presença de Deus, não, são tudo fácil, é tudo de qualquer jeito, mas Elias servia, ao Deus dos deuses, rei dos reis, e senhor dos senhores, e quando Elias cramou a Deus, desceu o fogo do céu, queimou o bezerro, que estava partindo a lenha, as pedras, a água que estava no rego, consumiu tudo, irmãos, a prova que esse Deus é vivo, é fiel, é verdadeiro, a prova que Deus existe, ele ovo cramou daquele que crama, crama com fé, e Deus vai te abençoar, crama com fé, e Deus vai te responder, Deus vai te dar a vitória, na sua vida, a bênção, o milagre, a resposta é sua, não aceite o inimigo, tomar, roubar, destruir, não, que a vitória é sua, em nome de Jesus, amém, fiquem todos com Deus, Deus vos abençoe, fiquem na paz de Jesus, que as muitas bênçãos dele, estejam sobre vossas vidas, em nome de Jesus,